Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Para a grande decisão de amanhã, Flamengo e Grêmio Com um ligeiro para o sentimento que vai ser um a zero gol do Nunes Zico para Nunes, bateu para o gol GOOOOOOOL Nunes para o Flamengo numa bola aprofundada pelo Zico Foi para a área, bateu rasante no canto esquerdo do goleiro Leão Um para o Flamengo Nunes Campeão brasileiro, Flamengo, ganhou em Porto Alegre por 1 a 0 O gol confirmou a profecia de Zico, valeu o título e coloriu o Brasil de vermelho e preto Flamengo, campeão carioca, campeão sul-americano, campeão do mundo E mais uma vez, campeão brasileiro Festa para a fiel torcida que acompanhou o time até Porto Alegre Festa para o maior ídolo do time Zico, sem camisa, puxa a volta olímpica carregando a taça de campeão brasileiro de 82 O Grêmio de Leão, Hugo Deleon, Batista, Utzil Paulo Isidoro, Renato Gaúcho, Baltazar Defendia o título de campeão Dirigindo tantos craques, o maestro Enio Andrade No Flamengo, o técnico era o jovem Paulo César Carpegiani Que dois anos antes, tinha sido capitão do time rubro-negro, campeão do Brasil No time, astros de primeira grandeza, como Leandro, Júnior, Andrade, Adilho, Zico e Lico Mas por ironia, nenhum deles posaria de herói naquela tarde fria O palco, um estádio olímpico lotado por 65 mil fanáticos gremistas E algumas centenas de colorados Apoiando dois ônibus de torcedores do Flamengo Que foram a Porto Alegre Antes do jogo começar O nervosismo do auxiliar Romualdo Arpifilho Tentando expulsar o repórter Mário Jorge Guimarães do Gramado Dava bem a ideia do clima que cercava a decisão Nos dois primeiros jogos, dois empates Mais outro empate E o Grêmio seria B do Brasil Começa a batalha então E os primeiros minutos já são nervosos Terrivelmente tensos Logo aos nove minutos, porém O primeiro herói da tarde Escrevia o seu nome na história daquela decisão Zico enfia na medida Nunes chuta forte no canto de leão Os poucos rubro-negros Fizeram a multidão tricolor Naufragar no silêncio Nunes confirmava a fama De artilheiro das decisões Nos oitenta minutos restantes O Flamengo suportou uma pressão fortíssima Uma das maiores que um time sofreu até hoje Em finais do brasileiro E aí apareceu de forma soberana O segundo herói do jogo O goleiro Raul Plasman do Flamengo Raul construiu uma muralha na frente do seu gol E por lá não passou nada Foi um show de sangue frio E de eficiência do goleiro rubro-negro Uma atuação inesquecível Coroada pelo tapinha que deu na bola No lance em que até hoje A torcida do Grêmio jura que a bola entrou 25 de abril de 1982 Flamengo 1 Grêmio 0 O dia em que o goleiro ganhou a decisão Um jogo para a história O dia em que o goleiro ganhou a decisão